Muito bem, este é a Conexão Futura na tela do seu canal Futura e também na internet, confira o nosso site futura.org.br. E a comunidade criativa vai se encontrar nos próximos dias 25 e 26 de abril em São Paulo, no festival PATH, que mistura palestras, shows, filmes, feira gastronômica e até uma festa, tudo acontecendo ao mesmo tempo em vários locais do bairro de Pinheiros, conhecido pela grande quantidade de atividades culturais que oferece, como teatro, cinema, livraria, centros culturais e galerias de arte. A gente conversa agora, então, direto de São Paulo, pela internet, com o Rafael Vettori, que é produtor do festival PATH. Rafael, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, Cris, eu que agradeço a você pelo convite. Obrigado a você por ter topado trocar ideias com a gente e eu sei que um dos motes aí do festival PATH é a inovação, mas vocês têm um entendimento bem amplo do que é a inovação, queria ouvir de você um pouquinho em relação a isso. Olha, totalmente. O evento foi criado para ser o ponto de encontro da comunidade criativa e empreendedora do Brasil. E quando a gente faz a grade do festival, a gente tem alguns assuntos que a gente gosta de trazer, mas inovação, no sentido mais amplo, é a linha de corte de toda a curadoria. Então, a gente procura pessoas que estejam inovando nas mais diversas áreas e procura reunir essas pessoas nesse final de semana para que elas possam transmitir novidades para o público e, com isso, gerar uma certa transformação social, sabe? Acho que esse é o nosso objetivo e é assim que a gente faz a grade. Bom, e como você bem disse, são diversas áreas, tem a área de empreendedorismo, de cultura, de gastronomia também. De que forma essa inovação perpassa por todas essas diversas áreas? A gente... Existe aí uma certa divisão do conteúdo que a gente usa mais internamente do que para fora. A gente gosta de falar de educação, de tecnologia, de empreendedorismo e de cultura e arte. Só que, claro, que isso não é estanque. A curadoria do festival é um movimento contínuo e fluido. Então, a gente procura estar sempre bem informados e achar as pessoas certas para ter um conteúdo atraente, positivo para o nosso público. E até hoje a gente tem feito isso com algum sucesso. Sem dúvida, né, Joel? Já está chegando aí a terceira edição do festival. E uma curiosidade de muita gente é quando se dá de frente à programação, por exemplo, qual é o perfil normalmente, né? Você fala aí de diversas áreas, diversos empreendedores. Então, qual o perfil para quem participa do PATH, tanto como palestrante ou como o público que vai conferir a programação? Olha, eu acho que é muito difícil classificar essa pessoa. Porque, como a gente tem um conteúdo muito diversificado, recebemos pessoas de todos os tipos, com o maior prazer. Porém, eu acho que, se for para achar uma característica comum, é justamente essa, curiosidade, vontade de fazer, vontade de transformar. Isso a gente consegue observar no público de uma forma bem constante, assim, sabe? E, enfim, são essas pessoas que a gente acaba atraindo, até pelo espírito livre do festival. O festival também foi inspirado, de certa forma, num evento que acontece nos Estados Unidos, né? O South by Southwest. E a gente vê por lá também, já tomou grandes proporções. E aqui no Brasil também há o espaço para esse tipo de atividade. Qual a reflexão que você faz já nesses três anos, né? Tem crescido a cada ano a edição do Petra. A gente vê que há uma procura, uma demanda muito grande da nossa população também, em trocar ideias e saber um pouco mais sobre soluções alternativas e inovadoras. Existe, com certeza. Quando a gente esteve em Austin, eu e meu sócio Fábio, isso foi em 2013, a gente voltou de lá muito impactados. E decididos a fazer uma experiência semelhante aqui. E é claro que é muito difícil você reproduzir aqui condições favoráveis que existem lá. Como, por exemplo, um ambiente acadêmico super forte, que, enfim, encara a inovação como uma necessidade. Uma cidade como Austin, que é extremamente organizada e que facilita negócios de uma forma super ágil. É muito difícil você ter isso aqui. Porém, a gente tinha aqui, e temos até hoje, pessoas muito inovadoras, que criam soluções a partir de situações muito difíceis. Enfim, o festival encontrou seu espaço. A gente não é... Acho que não tem outro evento que se compare a nós. Claro, respeitando o trabalho de todos, não querendo dizer que a gente é melhor nem pior que ninguém. Mas o nosso evento tem um propósito muito claro, que também é misturar conhecimento com entretenimento. O festival tem uma parte de cultura muito forte, com shows, mostras de filmes. É uma parte na rua. É um evento em que a cidade não é desprezada. É um evento em que a cidade é parte, integrante. Então, ele tem alguns diferenciais, sabe? E eu acho que as pessoas estão apreciando isso cada ano mais. Sem dúvida. Também uma grande parte dessa programação que você mencionou, ela é aberta ao público, né? Tanto as partes de atrações culturais. Queria você falar um pouquinho sobre esse lado também, de integrar, né? Quem não vai assistir as palestras, eventualmente, mas pode também fazer parte do festival? Lógico. A gente pensou tudo para ser de forma bastante democrática e a gente quer também oferecer alguma coisa para a cidade. Então, eu faço aqui um convite para todo mundo que estiver em São Paulo, nos dias 25 e 26, não esse final de semana o seguinte, para que venham nos conhecer. A gente vai ter uma amostra de filmes com 23 filmes curados com muito carinho. Essa amostra vai ser aberta ao público dentro do Instituto Amiotak. Além disso, a gente vai ter atividades ao ar livre na Praça dos Omaguás, em frente à FINAC. Vamos ter uma feira gastronômica com 10 food trucks, vamos ter música ao vivo e outras ativações bem legais. Espero que todos possam ouvir. Sem dúvida. E para quem não conhece São Paulo, também essa região do bairro de Minheiros, que o Rafael menciona, também tem interligação com o metrô, de qualquer parte da cidade, também é fácil acesso por ônibus, então transporte público também pode ser utilizado naquela região. A gente está quase chegando no fizinho do nosso bate-papo. Rafael, eu queria só que a gente encerrasse fazendo aqui uma reflexão, já que falamos tanto aqui no Conexão, principalmente em relação às oportunidades, por conta desse ano de crise, de orçamentos curtos, da oportunidade de se discutir novas formas de inovar, de fazer transformação social, quem sabe fazendo negócios de outra forma também. Com certeza. Eu acho que o festival é uma ferramenta útil para quem está buscando reinvenção e novidades. pessoalmente, eu acho que crise é uma coisa questionável, enquanto uns choram, outros vendem lentes. Sem dúvida. Essa semana eu gostei. Mas, enfim, acho que o festival tem esse papel de munir as pessoas com ferramentas mesmo para que elas possam combater esse ano, que sim, é um ano que tem aí alguns reveses. Mas, de novo, eu acho que a gente conversa muito com uma comunidade empreendedora muito rápida e que não tem tempo feio, sabe? Eu tenho muito orgulho de falar que na nossa grade a gente tem empreendedores que criam soluções e criam meios de facilitar a nossa vida. Então, para essas pessoas, crise é muito relativa, porque o negócio delas está emergindo, sabe? Sem dúvida. E a oportunidade também tem que ser vista, mesmo como você disse, num momento mais complicado para todos. Então, a gente se vê no Festival PATH, lá em 25 e 26 de abril. Muito obrigado, Rafael, pela participação aqui no Conexão Futura. Um abraço para você e bom trabalho. Eu que agradeço, Cris. Um abraço. Aproveito e mostro para você de casa, então, o site do festival, para você buscar todas as informações sobre inscrições e a programação na íntegra. Vamos colocar aí para você, festivalpath.com.br. PATH, para quem não sabe, em inglês significa caminho. Então, para você encontrar novos caminhos e soluções aí nessa área de inovação, aqui embaixo já tem um pouquinho sobre a programação. Todas essas pessoas com iniciativas muito interessantes vão estar participando desses dois dias de festival, sem ser nesse, fim de semana no outro. Então, ainda dá tempo de você buscar informações e se inscrever. Tá certo?